Glória a Deus! Aleluia! Eu vou te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Transvida, transvida, transvida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua O Senhor está visitando lares hoje Mudando história, mudando situações Você vai contar a tua casa hoje Transformar o homem de Deus Aleluia! Filha, eu vou me voar Em direção do meu problema Filha, eu vou me voar Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A erótica está de pé Não pega a sua fé A linda acúmbe Levanta em vida A linda acúmbe Levanta em vida Em vida Em vida Graça lá em casa, Jesus Pai na minha casa, Jesus Pai na minha casa, Jesus Pai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua A linda acúmbe 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 Convido o Senhor a entrar no colar A linda acúmbe A linda acúmbe A linda acúmbe A linda acúmbe E na minha família, transmita, transmita, transmita Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Veste nosso futuro A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Ouvida a ele, aleluia Ele que as tuvasse e o mostrante da tua casa A tua casa, permita que ele entre o meu coração e falar, aleluia Passa lá em casa Oh meu Deus, eu te mostrei Passa lá em casa Amor em minha casa Eita, Deus Aleluia Aleluia Aleluia, gente Aleluia Aleluia, Deus Aleluia Aleluia